Amanhã o Cruzeiro começa a decidir a sua classificação para as quartas e finais da Copa Sul-Americana. E a gente vê as ruas perguntar aos torcedores o que não pode faltar para o Cruzeiro conseguir uma vitória lá na Argentina diante do Boca. Então vem com a gente conferir o que disse a Nação Azul. O que não pode faltar para o Cruzeiro para conseguir uma vitória amanhã lá na Bobaneira? Cara, tem que ter raça. Primeira coisa é ter raça. O time ele é bom. É um bom time agora com o novo reforço que o Pedrinho trouxe para nós. A raça acima de tudo, né? E outra coisa, o Matheus Pereira joga bola porque está em excesso. Tem hora que leva uns passos que não pode errar. E aprender a fazer gol, né, cara? Para ele ser o melhor jogador, camisa 10 do Brasil. Matheus Pereira e gol, né? É isso que a gente precisa. E se não tiver isso aí, não vai ter não, viu? Eu acho que tem que ter raça. Tem que melhorar dos últimos dois jogos. Os últimos dois jogos foram bem fracos. Esse clássico foi, assim, para mim foi tenebroso do jeito que o time jogou. Parecia que estava sem vontade em campo. Dá para ganhar lá do Boca. Eles estão lá um ano sem perder na Bombonera, mas, assim, não é o melhor Boca de todos os tempos. Longe disso. E eu acredito na vitória e fechar aqui no Mineirão, passar de fase, tranquilo. Além da raça, você acha que tem que ter alguma mudança no time que teve no clássico para o jogo da Bombonera? Tem que você colocar aí? Tem que ter o Romero. O Lucas Romero acho que é essencial para um volante ali. O Alisson é um bom jogador, só que eu acho que ainda está sem ritmo. E o Romero não pode voltar lá. Ele é a cara de competição internacional, por exemplo. Precisa do Romero. Eu manteria o Kaique no lugar do Marro. Porque o Marro está com muita máscara. Eu não tenho aquele futebol que ele está pensando que tem, não. Mas eu manteria o Kaique. Alguns torcedores fazendo críticas ao Caio Jorge. Você trocaria ele também ou daria mais minutos para o jogador? Não, deixa o rapaz se entrosar legal ali. Pode deixar também. O Caio Jorge, eu acho que ele está precisando de um banco para ele conseguir mostrar o potencial dele ainda. Você sabe? Mas ele precisa de um banco para melhorar? Eu quero ver o Dineno, hein? Eu não quero que jogue. O Caio Jorge está cheio de quina, velho. Tomina uma bola. O Acá se arrisca? 1x0, só para segurar. Cara, 1x0 lá está ótimo. Um gol do Barreal. Ah, cara, eu vou jogar naquele jogo que vocês falam aí. 3x1 para o Cruzeiro lá. Com fé, com fé, com fé. Você acha que o Cruzeiro passa o carro aí no Sumbu? Vai trazer 3x1 de lá para nós. Valeu, obrigado. Falou, um abraço. O sentimento do torcedor, que ele transparece para a gente aqui, é de otimismo com a vitória na Momboneira. E a cobrança que eles fazem ao Cruzeiro, que não pode faltar lá na Argentina, é raça, é desempenho e determinação. E para vocês aí da mesa, o que não pode faltar para que o Cruzeiro saia vitorioso na Argentina? Tchau, tchau.